Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Região Metropolitana de Belém registra mais de 800 casos de assaltos a ônibus durante os cinco primeiros meses de 2016. Embriaguez ao volante ainda é causa de elevado índice de morte no trânsito. O Ministério Público do Estado do Pará realiza mutirão em defesa da filiação. As alterações nas bacias hidrográficas que causaram mudanças históricas na vida urbana de Belém e na entrevista de hoje a nutricionista Tayana Albuquerque fala sobre os polivitamínicos. Hoje é segunda-feira, 27 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um dado que preocupa as autoridades de segurança pública e a população. Os assaltos. A região metropolitana de Belém registra mais de 800 casos de assaltos a ônibus durante os cinco primeiros meses de 2016. Além dos ônibus, residências e vias públicas não escapam às ações dessas pessoas. Os dados da Secretaria de Estado e Segurança Pública mostram que em Belém, 626 assaltos a ônibus foram registrados entre janeiro e maio deste ano. No ano de 2015, durante o mesmo período, os números eram de 487 casos. A área metropolitana que abrange Belém, Ananideua, Benevides, Marituba e Santa Bárbara registrou um total de 850 ocorrências. Para dar mais rapidez e seriedade aos casos de assalto nos municípios, as ocorrências a partir de hoje serão centralizadas e investigadas pela coordenação da Diretoria de Polícia Metropolitana. Os usuários de ônibus e os rodoviários devem continuar registrando as ocorrências nas delegacias ou seccionais mais próximas ao local do assalto. Porém, os boletins de ocorrência serão encaminhados para a Diretoria de Polícia Metropolitana e para a Superintendência Regional. E a partir de hoje, as ocorrências passarão a ser investigadas pelas unidades especializadas da Polícia Civil. E para inibir esses crimes de assalto, as medidas estão sendo tomadas, como a lei que proíbe o uso de capacetes em pontos comerciais, entrou em vigor no dia 26 de maio deste ano. E os estabelecimentos comerciais têm até o dia 26 de julho para colocar a placa de sinalização proibindo a entrada de pessoas utilizando capacetes ou qualquer cobertura facial. De acordo com a lei, bonés, capuz e gorros não se enquadram na proibição, somente objetos que escondam o rosto da pessoa. A lei 9.205 entrou em vigor no dia 26 de maio e busca desestimular os assaltos. Crime que seu libano eu conhece bem. Aqui já sofreu mais de 25. Muitos assaltos. Mais de 25 assaltos. A padaria da qual é proprietário já sofreu até arrombamentos. Nem as câmeras de segurança e os alarmes instalados inibiram a ação dos bandidos. Por isso, a placa de proibição do uso de capacetes não anima seu libano. O assaltante não adianta isso. Nem câmeras. Nada inibir, né? Nada, nada. Muitas vezes eles vêm com a cara limpa. Às vezes vêm sem capacete. Uns com capacete e outros sem capacete. A sensação de insegurança é grande. Seu libano teve dificuldades para fazer os boletins de ocorrência. E quando liga para a central comunicando o assalto, já ouve uma frase conhecida. De novo. A rotina de ocorrência a gente vai no posto policial. Muitas vezes não tem ninguém para fazer. É difícil. Fica difícil para nós. A placa não é a solução. Mas pode ser um bom começo. A lei vale para qualquer tipo de estabelecimento comercial. Os responsáveis deverão colocar uma placa como esta que seu libano colocou na geladeira, informando sobre a proibição. Quem desrespeitar a norma, pagará uma multa no valor de 500 reais. A lei sozinha não coíbe os assaltos, mas sinaliza a necessidade de melhoria na segurança pública. E agora nós vamos falar de economia. Depois da alta no preço do feijão, o preço do açúcar subiu cerca de 17% nos primeiros cinco meses de 2016, contra uma inflação de 4,60%. Os dados são do Diese Pará e reforçam o aumento já sentido pelas famílias paraenses e por quem depende do açúcar e seus derivados para completar a renda familiar. E agora o assunto é trânsito. Segundo a mais recente pesquisa do Ministério da Saúde, o percentual de adultos que admitem beber e dirigir em Belém teve alta de 3,6% nos últimos três anos. No ano passado, 4,8% da população da cidade declararam que dirigiam após o consumo de qualquer quantidade de álcool, contra 4,4% do ano de 2012. Os homens continuam assumindo mais a infração do que as mulheres. Quando falamos em condutores de veículos que ingerem bebidas alcoólicas e dirigem, seu José tem uma sentença. Tem que perder a habilitação. Que direção e álcool não combinam, todo mundo sabe na teoria. Mas na prática o conhecimento é chocante. Esse taxista recentemente presenciou um acidente. Acho que foi agora, esse final de semana, eu estava passando na Gentil com a 9 de janeiro. Tinha um cara no Ford Fusion, desse novo, um carro de mais de 100 mil reais. Bateu numa Kombi, a Kombi virou para a calçada e ele estava totalmente embriagado. Aí logo, assim, meia hora depois eu passei na frente da seccional de Sombras, o carro dele estava lá na frente e ele, era um senhor já, e ele estava lá. Não sei qual foi o procedimento. Eu acho que não devia nem ter fiança para isso, né? Mas pedir um táxi para voltar para casa depois de tomar alguns drinks não parece tão comum. Tem algumas pessoas que a gente vê comentar no carro, que está pegando o carro para, não saiu no seu carro porque queria tomar uma cerveja, mas a maioria se tu passar nos bares estão lotados e todo mundo está de carro lá. Todo mundo está de carro. De acordo com o Detran, no etnômetro, o valor ideal tem que ser igual a zero. Tolerância a zero, mas a calibração do aparelho é até 0.04. Trocando em copos de cerveja, como todo mundo pergunta na mesa, é meio copo. Então, se você tomar meio copo, já não pode dirigir mais. De acordo com a pesquisa de 2015, quase 9% da população com idade entre 24 e 35 anos admite beber e dirigir. O número fica mais grave ainda e depende do nível de escolaridade. Quanto maior o grau de instrução, maior a quantidade de pessoas que assumem o risco. A associação entre bebida e direção, ela tem um movimento exponencial no mundo todo, só vem aumentando. Então, o Detran, através desse projeto, ele tenta amenizar, ele tenta frear para depois tentar reduzir. Porque como é uma coisa que só aumenta, a política de trânsito diz o seguinte, você tem que tentar frear. Para mudar essa realidade, o Detran realiza um projeto de educação interessante nos bares de Belém. Ele foi idealizado por um sociólogo, que foi o nosso mentor intelectual, o João Veiga. Esse projeto tem a seguinte filosofia, levar ao fator de risco, que pela segunda Organização Mundial de Saúde, a associação entre bebida e direção é um dos cinco fatores de risco. Então, a gente está atacando com forma educativa. Como é que faz? A gente vai aos bares à noite, quando você está no primeiro gole, por volta de sete horas da sexta-feira. E os bares estão lotados nesse horário. Então, a gente leva uma mensagem educativa, a gente informa, orienta, esclarece. Porque a lei de trânsito é muito restrita, a sociedade desconhece. O Ministério Público do Estado do Pará realiza, no próximo dia 28 de junho, o Mutirão em Defesa da Filiação, iniciativa que busca fazer o reconhecimento de paternidade de crianças que não possuem o nome do pai na certidão de nascimento. Carolina Guimarães tem mais informações. O Mutirão faz parte do projeto Defesa da Filiação nas Escolas Públicas de Belém. Acontecerá no auditório das Promotorias de Justiça de Infância e Juventude, no horário de 8 da manhã a 1 da tarde. O Mutirão é aberto a todos e deve atender mais de 300 crianças e adolescentes sem a paternidade reconhecida. As mães que desejarem participar do Mutirão deverão levar a RG, CPF, comprovante de residência e a certidão de nascimento da criança para fazerem parte do projeto. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Nesta dica de livro, eu vou me referir aos escritores da Academia Paralense de Livros e as suas obras que foram lançadas nesta última edição da Feira do Livro. Começarei a mostrar aqui a minha obra que foi lançada, O Cinto Não Usa Sapato, que é um apólogo. O apólogo, vocês sabem, que é um ensinamento moral em fórmula de fábula. E esse apólogo trata da importância das coisas dos seres humanos na vida, mostrando que cada um tem a sua função e todos somos importantes, portanto, no mundo e na vida e todos acabamos tendo o mesmo destino. São dois personagens, O Cinto e o Sapato, que brigam constantemente, um querendo mostrar a sua importância maior do que do outro. E no final, os dois acabam com todo mundo no esquecimento. Esta é a primeira obra que eu mostro que foi lançada, O Cinto Não Usa Sapato. A partir desta sexta-feira, as passagens interestaduais passarão a custar mais caro. Com um aumento de cerca de 9%, o custo da viagem vai pesar mais no orçamento dos veranistas nestas férias. O novo valor se aplica nas tarifas de ônibus interestaduais e internacionais. O reajuste já entra em vigor a partir da próxima sexta-feira, dia 1º de julho. O resultado das pesquisas do Diese Pará, efetuadas no Terminal Rodoviário de Belém, mostraram o preço de passagem no transporte interestadual de passageiros para alguns estados. Os valores ainda estão sem o reajuste de 9%. Para passagens de Belém ao Rio de Janeiro, o valor varia de R$ 531 a R$ 555. De Belém para São Paulo, as passagens podem ser encontradas de R$ 503 a R$ 509. De Belém para São Luís, R$ 100. De Belém para Salvador, R$ 378. De Belém para Fortaleza, R$ 222,40. Já de Belém para Brasília, R$ 355. Segundo o Diese Pará, o último reajuste das passagens interestaduais ocorreu no dia 1º de julho do ano passado. Uma boa notícia para o trabalhador. A Agência Nacional de Energia Elétrica definiu na última semana que a bandeira tarifária das contas de luz para o mês de julho será verde, não havendo cobranças adicionais para os consumidores, assim como no mês de junho. A agência reguladora justificou a decisão por conta dos reservatórios das hidrelétricas após chuva do período úmido. A redução da demanda e a entrada em operação de novas usinas foram fatores que também permitiram manter a bandeira verde na conta de luz dos brasileiros. Quando as condições de oferta de energia pioram, podem ser adicionadas as bandeiras amarela ou vermelha, elevando o custo de energia para o consumidor. O sistema de bandeira tarifária foi implantado pela primeira vez no ano de 2015. E até fevereiro deste ano, a bandeira se manteve vermelha. Com o aumento da chuva no mês de março, passou para a cor amarela e a partir do mês de julho deve-se manter na cor verde. Segundo a agência, a bandeira tarifária não é um custo extra na conta de luz, mas uma forma diferente de cobrar um valor que era incluído na conta de energia. E agora vamos falar de saúde. Obesidade impulsiona a desnutrição no mundo. Segundo uma pesquisa global, as altas taxas de açúcar, sal e colesterol são as principais causas de obesidade entre as pessoas. O mundo está passando por uma crise de desnutrição impulsionada principalmente pela obesidade. De acordo com o relatório global de nutrição 2016, divulgado na última terça-feira, 44% dos países enfrentam níveis muito altos de subnutrição e obesidade. Ainda segundo o estudo, 57 dos 129 países analisados apresentam altos níveis tanto de desnutrição, principalmente no atraso do crescimento e anemia, como obesidade e excesso de pesos nos adultos. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp, o número 98802-3444. E assim você faz parte da produção aqui do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição as alterações nas bacias hidrográficas que causaram mudanças históricas na vida urbana de Belém. A nutricionista Tayana Albuquerque fala sobre os polivitamínicos. E voltamos com o Nazaré Notícias. E agora novamente falando sobre as estatísticas de assaltos em Belém. Nos últimos dias, Belém viveu a sombra de ondas de assaltos tanto em residências como em locais públicos. Os registros feitos por câmeras mostram que a violência com que esses crimes são realizados. O último registrado foi uma lanchonete na rua dos Mundurucus. A sensação de insegurança é grande, mas a polícia militar aponta estatísticas de redução desses crimes. Nesta reportagem, vamos ver orientações sobre prevenção. Nos últimos dias, a imagem do roubo em uma lanchonete na capital paraense circulou nas redes sociais. Há alguns meses, foram as cenas fortes de pessoas caídas no chão após um assalto em um ônibus na avenida Senador Lemos. As imagens geram nas pessoas a sensação de insegurança, mas a polícia garante que os números têm reduzido. Nos últimos meses, nós estamos conseguindo reduzir, em relação a 2015, a incidência de furtos e roubos, em Belém como um todo. O programa de redução da criminalidade do sistema de segurança pública prova isso, os números estão aí para comprovar. Essa redução tem acontecido mês a mês, mas nós ainda vemos fatos que chamam a atenção, de roubos que colocam a prova à segurança pública, que necessitam ainda de uma maior atenção do sistema de segurança pública. Atualmente, os crimes mais comuns são cometidos em motocicletas. Em Belém, nós temos uma variação dos roubos, mas uma grande quantidade é realizada utilizando a motocicleta, que é um veículo mais barato, um veículo de grande mobilidade, um veículo acessível às pessoas e muito utilizado pelo crime para a prática de delito, porque ela é um veículo rápido, que em poucos minutos a ação criminosa consegue ser realizada a partir dessa mobilidade que a motocicleta propicia. Os vídeos mostram os assaltos a ônibus e estabelecimentos comerciais que não são tão simples, mas acontecem. Por vezes, a própria estrutura do estabelecimento, ela acaba propiciando facilitações para a prática do crime. Nós estamos desenvolvendo um trabalho em parceria com os lojistas, com o comércio em geral, justamente para orientar esses estabelecimentos quanto à diminuição desses riscos. A Polícia Militar realiza diversas ações que buscam coibir a prática dos roubos. A Polícia Militar utiliza também o comando de missões especiais para reforçar as áreas de policiamento mais críticas, o comando de policiamento especializado com as suas unidades. Essa saturação se dá por meio de ações como operação bloqueio, revista a ônibus, revista a transportes alternativos como vans. O ponto focal disso são as motocicletas, não são mototaxistas, motocicletas em que estejam duas pessoas, bicicletas também são utilizadas na prática do delito e nós focamos nossas ações nesse sentido, empregando motocicletas também de policiamento, viaturas, homem a pé, bicicletas temos também, base móvel, o monitoramento por câmeras e trabalhando de acordo com a estatística e essa informação que a comunidade, informação preciosa que a comunidade nos entrega. Mas a PM alerta sobre a importância do próprio cidadão se prevenir. Os dados apontam que os criminosos planejam os crimes e avaliam esforço, risco e lucro. Por isso, escolhem vítimas vulneráveis. As vítimas mais frequentes são as mulheres, o público feminino que, porventura, está sozinha, bem vestida, portando bolsas, portando celulares. Por vezes, de manhã cedo, ele também costuma preferir os estudantes, que também têm seus celulares, têm suas mochilas. Quanto ao horário, o horário mais comum é o final da tarde, de 18 às 23 horas, por conta das pessoas que vêm do trabalho para casa, das pessoas que vão de casa para as faculdades. Datas próximas ao final do mês em que existe uma maior circulação de dinheiro por conta dos pagamentos de funcionários. Vésperas de feriados, de grandes feriados, em que as pessoas, às vezes, procuram as agências bancárias para sacar dinheiro. Nós devemos buscar sempre aumentar o esforço para ele. Aumentar o esforço como? Exemplo, se aquela moça, aquela pessoa, o sexo feminino, precisa se deslocar de casa para a faculdade, tentar estar em grupo, não sair sozinha do seu local de trabalho, procurar estar sempre acompanhada, evitar ruas escuras, portar sua bolsa à frente do corpo, não exibir o celular. O celular é um item no mundo em que os criminosos estão em busca. Se eu tiver que usar o celular, tiver que usar o WhatsApp, tiver que realizar uma ligação, procurar um ambiente seguro para o fazer. E a melhor forma de se defender é não ser eleito pelo criminoso como uma vítima vulnerável. Segundo o relatório anual da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o valor da banda larga fixa caiu nos últimos seis anos no Brasil. Os números apontam redução de mais de 70% no valor cobrado pelas operadoras. Em comparação aos últimos seis anos, a redução da banda larga fixa no Brasil foi de 71%. De acordo com a Anatel, no ano de 2010, o usuário pagava o equivalente a R$ 21,18. Já no ano de 2015, o valor caiu para R$ 5,98. O cálculo é feito a partir do preço médio pago por 1 megabyte por segundo por serviço de comunicação multimídia, número de usuários por velocidade, transferência de dados e receita das prestadoras de internet, que também são levadas em consideração. Ainda segundo a Agência Nacional, o número de prestadoras da banda larga fixa cresceu cerca de 137% no mesmo período. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque conversa com Patrícia Nascimento sobre a ingestão de polivitamínicos. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A gente encontra atualmente muitas propagandas e muita mídia sendo feita para a utilização de produtos considerados polivitamínicos ou suplementos alimentares. Mas é importante a gente saber qual realmente a necessidade de uso dessas substâncias por uma pessoa ou outra. Para explicar como deve ser a utilização desses produtos, está aqui comigo a Tayana Albuquerque, que está sempre todas as semanas, tirando dúvidas sobre alimentação saudável. Tayana, para a gente começar explicando sobre esse assunto, o que pode ser considerado um suplemento alimentar ou um polivitamínico? Qual é a diferença? Como é que a gente pode caracterizar essas substâncias? Bem, então, esses suplementos, quando você existe uma carência no seu corpo em que a própria alimentação ou alguma patologia, ela não consegue, de alguma forma, não consegue suprir, você não consegue suprir aquela necessidade de uma maneira mais natural, então a gente usa uma suplementação com uma finalidade específica. Então, existem vários polivitamínicos que são vendidos na farmácia, que contêm vitaminas, contêm minerais, existem também os fitoterápicos, que são substâncias à base de plantas, que têm algum objetivo específico, cada planta com alguns agem como diuréticos, outros agem como termogênicos, então essas substâncias a gente pode eventualmente estar recomendando para algumas pessoas. Só para a gente entender, essas substâncias, elas também estão presentes em frutas, legumes, na alimentação. Qualquer pessoa pode, por conta própria, adotar esse tipo de produto, como ingestão diária, por exemplo, ou é preciso procurar um profissional antes? Não deveria, porque apesar de serem apenas, na visão das pessoas, apenas vitaminas e minerais e não um medicamento, então as pessoas acham que elas podem ir na farmácia e consumir à vontade, até porque é vendido livremente. Mas vou dar um exemplo para você. Quando você vai na farmácia e compra a vitamina C, aquela que vem um grama de vitamina C, você está consumindo uma quantidade muito além de vitamina C que você precisa. A gente precisa menos de 100 miligramas de vitamina C por dia, isso eu encontro em 3 acerolas, eu encontro no kiwi, eu encontro uma laranja, então eu não precisaria de toda a quantidade, porque um grama de vitamina C são mil miligramas, eu só preciso de 100 no máximo. Então o que acontece com esse excesso de vitamina C que você ingeriu? Isso pode prejudicar a absorção de outros nutrientes, e esse excesso todo não fica armazenado para quando você precisar, esse excesso vai todo ser eliminado pela urina, além de poder prejudicar a absorção de outros nutrientes. Um outro exemplo muito comum é o cálcio. As pessoas acham que, não, eu preciso de cálcio, eu tenho medo de ter estoporose, vou lá na farmácia e compro lá aqueles suplementos à base de cálcio, mas se você já consome cálcio na quantidade adequada na sua alimentação, e se você ainda assim toma um suplemento de cálcio, você pode estar promovendo um risco cardiovascular. Esse cálcio, quando tem uma deficiência de magnésio, ele pode até levar ao aparecimento de placas, facilitar o aparecimento de placas de ateromas dentro das artérias. Então, a suplementação, ela com certeza tem que ser equilibrada, ela tem que ser feita por um profissional especializado. Essas substâncias, como eu disse anteriormente, esses produtos são muito propagandeados, né? E acabam entrando na moda. Uma dessas substâncias que a gente ouve falar bastante ultimamente é o ômega 3. Queria que você explicasse o que é essa substância e quais os benefícios e os malefícios se for consumido em excesso. Bem, o ômega 3 é uma gordura considerada saudável, proveniente, a nossa maior fonte de ômega 3 são dos peixes, né? Então, se você não consome peixe na quantidade adequada, pelo menos três vezes por semana, né? Você começa a apresentar uma deficiência ou você não está ingerindo ômega 3 na quantidade adequada. Nesse sentido, a gente avalia se é interessante ou não suplementar. De uma forma geral, o ômega 3, ele é muito benéfico à saúde, né? Ele é uma gordura anti-inflamatória, ele reduz a inflamação no nosso corpo. Então, ele é fantástico. É, inclusive, utilizado para perda de peso. Mas, nem todo ômega 3 que é vendido na farmácia, ele é confiável. Porque algumas marcas de ômega 3, elas não são livres de mercúrio. E se você consome um ômega 3, que você não tem certeza que é livre de mercúrio, você está se intoxicando mais do que ajudando o seu organismo. Então, nem todo ômega 3, a gente tem que ter muita certeza do ômega 3 que a gente está prescrevendo. Então, isso tem como saber no rótulo do produto, por exemplo, ou só o profissional realmente pode recomendar o correto? No rótulo do produto, está escrito que é livre de ômega, de mercúrio, ou está escrito free, né? Que é livre de mercúrio. Mas, tem a questão da quantidade também. Por exemplo, a quantidade para a criança é diferente da quantidade para o adulto. Então, existe já a suplementação de ômega 3 em crianças. Então, essa quantidade só mesmo profissional. E os horários mais indicados para cada finalidade também, só o profissional para informar. Agora, tem pessoas que, as pessoas que praticam treinos, frequentam academias e fazem atividades físicas, costumam consumir também alguns desses suplementos. Tem, por exemplo, alguns que são chamados de termogênicos, né? Que ajudam a acelerar um pouco o metabolismo. E tem também outros que ajudam a reconstruir ou fortalecer a massa muscular. Queria que você explicasse a real eficácia desse tipo de produto. Então, vamos lá. Os termogênicos, tão queridos pelas pessoas que querem perder peso para acelerar o metabolismo, devem ser consumidos com bastante cuidado. Porque, se você tiver uma predisposição a algum problema cardíaco, pressão alta, se você consumir esse termogênico, você pode até ter um problema mais sério lá na frente. Então, o termogênico a gente sempre faz com muita cautela. A gente investiga e faz uma anamnese ampla. Pede exames para o atleta ou para qualquer pessoa que queira consumir o termogênico. E a gente só indica realmente depois de ter feito toda uma anamnese. E o problema é que as pessoas, elas saem assim e tomam o termogênico porque o colega está tomando e a pessoa resolve tomar, porque o professor da academia disse que era legal. Então, meu conselho é nunca tomem termogênico sem passar por uma avaliação clínica primeiro. É muito arriscado a saúde. E aquelas substâncias que são ditas para ajudar a aumentar no ganho da massa muscular? Elas realmente funcionam? Então, funcionam sim. Se você, se houver necessidade de consumir a proteína em pó, né? Que a maioria das pessoas conhece pelo Whey Protein. Então, ela é muito benéfica. Em vários casos a gente pode consumir. Só que a questão é a seguinte. O excesso de proteína, alguns estudos mostram que eles podem ser prejudiciais à saúde. Então, como é que você vai saber o quanto que você pode colocar de proteína, de Whey Protein na sua alimentação? Você precisa ir ao profissional para que a gente calcule toda a quantidade de proteína que você vai consumir ao longo do dia, né? E aí a gente percebe, por exemplo, ah, você pode colocar aqui 20 gramas, 30 gramas de Whey Protein. Em que momento, qual o momento ideal? Seria antes, depois do treino? Então, tudo isso o profissional vai avaliar. Mas, de uma forma geral, esses suplementos, eles podem contribuir sim, de maneira positiva, para quem quer ganhar massa muscular. Existe alguma parte do corpo que pode ser afetada mais severamente pelo excesso de proteínas, por exemplo, ou de outra substância? A gente sempre fica atento em qualquer suplementação, para fígado e rins. Então, são dois órgãos e que a gente, independente da suplementação que você esteja fazendo, a gente sempre solicita os exames para confirmar se está tudo ok. Agora, no caso de pessoas idosas, né, que já tem alguns problemas por conta da idade mesmo, né, osteoporose e outros, o uso de suplementos é indicado? Isso depende muito do caso. Então, por exemplo, se for algum suplemento vitamínico e mineral, provavelmente o idoso vai precisar consumir, a gente vai precisar fazer suplementação. Só que eu aconselho fazer uma suplementação mais personalizada, que não é aquela em que você vai na farmácia e compra um polivitamínico e coloca lá de tudo, o que tem de tudo, sem ser na quantidade ideal que o seu corpo precisa. Então, o que eu faço é investigar qual é a carência que existe na alimentação, de acordo com a necessidade. A gente passa, a gente coloca no receituário a quantidade exata que aquela pessoa precisa, e aí ela leva numa farmácia de manipulação, que já produz as cápsulas com a quantidade exata que a pessoa precisa. Para o idoso, isso quase sempre vai acontecer, ele sempre vai ter alguma carência de alguma vitamina, algum mineral. Alguns idosos também, eles consomem, eles podem consumir whey protein para retardar essa perda, desacelerar essa perda de massa muscular, mas apesar de que isso também, ela tem que ser acompanhada de algum tipo de exercício que o idoso possa fazer, o ideal é que ele não seja totalmente sedentário, para que todo esse conjunto traga um benefício, né? Não é só a suplementação que vai trazer resultado, é todo um ajuste na alimentação, no estilo de vida e a suplementação para poder finalizar bem. Gestantes podem consumir esse tipo de produtos? A gestante também tem uma suplementação específica, a gestante precisa de ácido fólico, então desde antes da gestação seria o ideal que ela já estivesse consumindo o ácido fólico, então normalmente alguns suplementos a gestante precisa consumir para que o bebê se desenvolva da melhor forma possível. Tá certo, muito obrigada, Thayana, pela sua presença. A gente lembra que a Thayana Albuquerque está conosco aqui toda semana falando sobre alimentação saudável. Lembrando que você pode enviar perguntas e sugestões de temas aqui para as nossas entrevistas. O número é o 988023444, você pode enviar mensagens via WhatsApp. Marcos, com você. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Thayana. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, capital paraense, o sol aparece entre nuvens com possibilidades de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 34. No município de Alenquer, também no Pará, o dia ficará encoberto com bancadas de chuva fraca. A temperatura varia entre 23 e 31 graus. E na cidade de Barra do Corda, no estado do Maranhão, a terça-feira será de sol, não havendo possibilidades de chuva. Os termômetros marcam temperatura mínima de 23 graus e máxima de 32. A segunda edição do Festival Amazônia Mappen propõe ressignificar a relação do público com a cidade de Belém e ocupar a arquitetura histórica com a tecnologia das projeções audiovisuais. No último final de semana, o Solar da Beira, no Vero Peso, foi espaço de interação. Um espaço repleto de experiências artísticas que misturam diversas técnicas. O trabalho do artista visual argentino, Javier Delomo, chamou a atenção de quem passava pelo Vero Peso. Muito lindo, achei a primeira vez que estou vendo uma coisa tão maravilhosa, regional, o peixe aparecendo ali. Primeira vez, nunca tinha visto durante a minha vida, até agora. O trabalho do Javier faz parte do Amazônia Mappen, um festival que está na sua segunda edição aqui em Belém. Além de participar do festival, o Javier interage com as pessoas e ressignifica os espaços da capital. E a proposta do festival é ocupar a cidade com trabalhos de arte, com macro-projeções, com videomapping, com outras técnicas também. A proposta do festival é não somente as apresentações artísticas, mas trazer laboratórios para fazer intercâmbio entre artistas paraenses e artistas de outras regiões. A proposta do festival é utilizar meios como a arte-tecnologia e também o low-tech, como é o caso do trabalho do Javier, que a gente está vendo aqui no Vero Peso, para ressignificar e para trazer novas camadas de informação para esses espaços. A proposta de Javier foi trocar desenhos com os feirantes do Vero Peso e projetá-los no solar da beira. Minha proposta foi trocar desenhos com as pessoas do lugar, mas eu apresento um desenho a eles e eles fazem um desenho para mim. Mas, depois, falamos e conhecemos pessoas aqui nas barracas do Vero Peso, compreende? Mas, depois, os desenhos das pessoas daqui, eu desenho um espelho e refleto com a luz do sol. Os desenhos são bem regionais. Muitos retratam a própria rotina da feira. Muitas pessoas têm falado comigo que estão 30 anos, 50 anos trabalhando nessas barracas. Mas, quando eu falo que desenham o que querem, eles desenham o que querem. Ou seja, quem vende peixe, desenha um peixe. Quem vende essências, desenha palma da ruda. Hoje é celebrado o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é universal, conhecida e venerada em todos os continentes do mundo. Aqui em Belém, acontece desde a década de 60 e é marcada por celebrações, peregrinações, orações, novenas, alvoradas, procissões, caminhadas, carreatas, entre outras formas de evangelização. Todos os anos, a paróquia elege uma coordenação e busca integrar todas as comunidades. Este ano, o tema da festa é Mãe do Perpétuo Socorro, ícone do amor. Encerra hoje o prazo final para o pagamento do IPVA para os veículos com finais de placas 77 a 97 e que não tenham multas de trânsito. O pagamento integral do IPVA dois meses antes do prazo final do licenciamento para veículos que não tenham multas de trânsito gera o benefício do IPVA cidadão. A data final para pagamento junto ao DETRAN é até o dia 26 de agosto. A Cefa oferece descontos de 15% no valor do IPVA para os veículos que há dois anos não recebem multas, 10% para os que não cometeram infrações há um ano e 5% para as demais situações. No portal da Cefa, o dono do veículo pode consultar a data da prestação do IPVA, a divisão do pagamento integral ou parcelado. Para outras informações, o proprietário também pode entrar em contato através do 0800 725 5533. Os valores do IPVA podem ser pagos nas casas lotéricas e em agências bancárias. Na matéria que finalizamos o Nazaré Notícias de hoje, vamos falar da geografia da cidade de Belém. No início da ocupação da cidade, eram muitos os rios que cortavam. Aos poucos, para garantir a expansão urbana e a saúde da população, esses rios foram sendo substituídos por bacias hidrográficas que mudam a história da cidade e o espaço em que vivem. A cidade de Belém é formada por uma ampla quantidade de rios. E durante todo o processo de ocupação ao longo desses 400 anos, a capital paraense passou por muitas obras que transformaram totalmente a hidrografia do espaço. Um exemplo disso é a área de influência da Bacia da Tamandaré, uma obra importante para o saneamento, construída no século XVIII e que recebeu em 1960 obras estruturais. Historicamente, essa bacia pertencia à área de influência do Igarapé do Peri, que é toda essa região baixa que está aqui próximo à lateral do Forte do Castelo. Então, toda essa região, durante séculos, foi um grande obstáculo para a expansão urbana da cidade. Visto que era uma área baixa, alagada, com muitos canais, que prejudicavam a saúde pública da cidade. Então, durante séculos, os governantes da época tentaram transpor essa barreira. Então, durante o século XIX, durante o século XVIII, começaram as primeiras obras de aterramento, ensecamento e drenagem do alagado do Peri. Para a construção do Palácio do Governo, da Praça Felipe Patroni. Então, foi uma obra secular. Ela foi muito importante para o saneamento de toda essa área, porque ela aterrou o antigo alagado, desviou a foz por galerias subterrâneas, que desagam hoje aqui na Doca do Veiro Peso, e também no Arsenal de Marinha. O reduto é outro ponto importante que sofreu alterações. Aqui era uma área comercial, onde antes era o Veiro Peso. Recebeu as obras da bacia no século XIX e desviou a foz do rio através de galerias subterrâneas. O canal do reduto também é um canal que passou por grandes obras de transformação ao longo de todo o processo de ocupação da cidade. Era uma área importante, uma área comercial, que originalmente tinha lá que era localizado o mercado do Veiro Peso, depois que ele foi, vamos dizer assim, transferido para essa região atual. Então, na foz do Igarapé das Almas, nós tínhamos o mercado do Veiro Peso. Então, imagens históricas, nós podemos observar que era uma área também baixa, que tinha uma ampla planície de inundação e uma ligação direta com a Baía do Guajará. Então, as primeiras obras começaram também durante o século XIX e elas foram finalizadas durante o processo de construção do Porto de Belém. Obras completas. E durante a década de 70 também, a bacia do Armas Reduto passou por obras estruturais, onde o canal do Reduto perdeu a foz original dele, que ele desaguava também diretamente na Baía do Guajará. A foz foi desviada através de galerias subterrâneas abaixo da Avenida Municipalidade, em direção ao canal da Doca de Sousa Franco, que foi superdimensionado, que foi alargado para receber toda essa vazão, tanto da bacia do Reduto, quanto da bacia da Doca de Sousa Franco. A bacia da Estrada Nova também merece atenção. Ela recebeu as obras estruturais em 2006. O projeto em si tem a finalidade de reabilitação urbano-ambiental da bacia através de grandes obras de drenagem, afundamento de canais, desvio, construção de bacias de contenção dessa água, retificação. Um exemplo atual é, por exemplo, todo o processo de urbanização da Subbacia 4, que nós incluímos a região da Bernasaião. Hoje toda essa área está passando por aterramento, implantação de sistemas de galerias e futuramente eles vão implantar toda a parte de melhoramentos urbanos, construção de vias, canalização e retificação e melhoramentos urbanos em toda essa área da bacia da Estrada Nova. A bacia do Tucunduba nunca passou por macro-drenagem, apenas por obras pontuais que não atendem à necessidade do espaço. O Tucunduba também é uma bacia que nunca passou por obras de macro-drenagem estruturais e completas. A bacia passou desde a década de 90 por várias obras pontuais. Por exemplo, na região do Marco, vários canais passaram por processo de retificação, canal da Angostura, da Vileta, da Timbó, mas não são obras definitivas e duradouras. Então, a bacia necessita de obras, vamos dizer, estruturantes e completas, porque ela ainda não passou. A região atualmente mais baixa da bacia, na rua Celso Mauché, por exemplo, está passando por obras, mas também essas obras que não são obras completas, elas acabam dificultando o escoamento da água. Então, a população, após uma chuva intensa, que nós observamos recentemente, a população passou por vários dias com água estagnada, na região mais baixa da bacia, por conta dessas obras pontuais que vão estrangulando o leito natural do rio Tucunduba. Todas essas obras seculares foram feitas para conter as inundações, mas o que nós vemos hoje, o que é sentido pela maioria da população, é que isso só aconteceu de forma parcial. Isso acontece porque nós implantamos obras estruturais e seculares nas nossas bacias urbanas, no entanto, essas obras estruturais, elas precisam ser acompanhadas de medidas não estruturais. Uma medida não estrutural muito importante é a regulamentação do uso do solo nessas bacias, ou o controle do uso do solo. Uma vez que grande parte das bacias que nós estudamos apresentaram uma taxa de edificação acima de 60%, ou seja, grande parte da bacia é uma área densamente edificada, densamente urbanizada, e também em torno de 20% a 25% de áreas impermeáveis, relacionada à pavimentação. Então, são áreas também que nós não encontramos pisos permeáveis, grandes extensões de cinturões verdes, que também poderiam controlar essas enchentes urbanas nessas bacias da cidade. Para evitar os problemas ambientais, foram construídos diques de contenção, mas ainda não são suficientes. Para a pesquisadora, é preciso ter um controle do uso do solo. São áreas densamente baixas. Uma característica para enfrentar essa inundação, também, em todo esse litoral sul de Belém, e aqui na região da Baía do Guajará, foi a construção de diques de contenção de água. Eu acredito que está muito relacionada ao controle do uso do solo. Um exemplo é a Bacia do Reduto. A Bacia do Reduto tem uma taxa hoje de 15% da área é verticalizada. Então, uma taxa de verticalização muito alta, são prédios muito altos. Eles acabam prejudicando, por exemplo, a população local, como nós já observamos. Na própria fundação do prédio, já que o terreno é inconsolidado, você constrói um prédio de 40 pavimentos, mas, em compensação, as casas ao lado, elas vão sofrer com problemas de afundamento. Então, na verdade, nós enfrentamos muitos problemas que precisam ser transpostos. Outro ponto importante é o conhecimento ambiental, para que as pessoas possam entender todas essas transformações, que são contínuas. Então, ela precisa, hoje, modificar e tomar uma perspectiva ambientalmente correta. E uma das perspectivas mais importantes é a implantação de cinturões verdes, pisos permeáveis, para tentar controlar a infiltração da água do solo, aumentar essa, vamos dizer, a infiltração em toda a área dessas bacias, que é muito prejudicada pela impermeabilização e pela expansão dessas áreas densamente edificadas. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!